Os carros precisam passar devagar para a água não entrar no motor. Na avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, Olinda, se não tiver cuidado, a pessoa se molha mesmo. Seu João não tinha outro caminho por onde seguir, então, do jeito que deu, usou a bicicleta e passou. Aqui é assim direto, qualquer chuvinha, e passa a semana toda em água aqui. O senhor está aí molhando o pé, tem medo de pegar alguma doença? Faz medo, mas o jeito que tem é isso mesmo. Para atravessar de um lado para o outro, é preciso coragem. Foi o caso de seu Márcio, que estava avaliando o local onde tinha menos água. A arquitetura de Olinda e Recife é sempre assim. E o senhor vai levar um banho agora? Tenta melhorar, mas não pode não, não tem como não. O senhor vai ter que ir para onde agora? Vou tentar entrar no centro da moda. Mas vai ter que molhar o pé, né? Tem que molhar, tem que resolver as coisas. É, não teve muita alternativa. Ele colocou mesmo o pé na água, como também fez Luana. Já preparada, estava pronta para trabalhar, mas com a sandália nos pés. Eu vim preparada porque quando sai do trabalho, eu vou para a academia, aí tem ali a parte do butrins e não tem jeito. Mas já veio de sandália porque sabia que ia colocar o pé na água. É. Outro problema enfrentado pelos moradores e por quem passava no local foram os buracos. Com a avenida coberta de água, não dava para saber onde eles estavam e os carros e motos caíam feio. Teve até quem preferisse a contramão para tentar uma facilidade. Perto dali, no cruzamento das ruas Carmela Dutra com a Geo Magalhães, na Vila Popular, a área também estava repleta de água. Como as ruas tinham muitos desníveis, os moradores preferiram isolá-las para que ninguém se acidentasse ou prejudicasse os carros. Também estava difícil para quem passava na avenida Mascarinhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. A avenida Recife ficou um verdadeiro rio. Próximo à entrada do Hospital Geral de Areias e à entrada do Ibura, algumas pessoas preferiram esperar a água baixar para seguir destino.